Jornal da Rede Alesp. E aí, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Alexis Pagliarini, que é presidente executivo da Ampro. Ele nos fala aí sobre o Brasil, que tem prejuízo de mais de 200 bilhões de reais sem a realização de eventos em função da pandemia do coronavírus. Bom dia, Alexis. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Prazer é todo meu falar com vocês. Alexis, fala um pouco desse prejuízo. O número é assustador, 200 bilhões. Quais são os setores mais atingidos dentro dessa área de eventos? Quais são os setores mais atingidos? E o que pode acontecer com essas empresas e com essa economia de eventos? Na verdade, o mercado que a gente convencionou chamar pela sigla MAIC, a sigla internacional MAIC, que é Meeting, Incentive, Conference, Exhibition e Turismo, ligado a isso, ou seja, reuniões, conferências, exposições. Esse setor todo, ele tem uma repercussão. Cada real investido nesse setor tem 35 reais de repercussão econômica. Então, é uma onda, o prejuízo é muito grande, porque ele impacta muitos subsetores ligados aos eventos. Área de alimentos e bebidas, hortelaria, transportes, enfim, todas essas atividades que gravitam em torno dos eventos. Os eventos hoje, esse setor mais turismo, eles representam quase 13% do PIB nacional. Então, estima-se que o prejuízo esteja da ordem de 75 bilhões por mês, nesse momento em que as atividades estão praticamente a zero. Salvo algumas atividades de eventos virtuais que estão acontecendo, muita gente que trabalha esse evento está praticamente sem trabalhar desde meados de março. Certo. Alex, é claro que é difícil dizer qualquer coisa nesse momento, mas a gente sabe que já existem projeções aí, inclusive na queda do PIB, por exemplo. Quando a gente fala desse setor especificamente, né? Quanto tempo que o senhor acha, então, que o setor leva para se estabilizar aí após a pandemia? Olha, felizmente, a gente começa a ver uma dispensão. Aqui no estado de São Paulo, já foi anunciado que os eventos com lugares tentados, né? São congressos, os mesmos eventos culturais, eles já têm uma perspectiva de retomada no dia 27 deste mês. Isto é uma boa notícia, não é ideal ainda. A gente gostaria que as feiras de exposições estivessem também já liberadas, porque se você analisar a feira de exposição com os shoppings, por exemplo, que já estão liberados para funcionar, eles são muito semelhantes. Uma feira de negócios é um lugar para onde as pessoas vão para visitar estantes, que podem ser comparados às lojas, aos shoppings, né? E com um ambiente muito mais sob controle, porque você pode construir uma feira de acordo com protocolos bastante rígidos, evitando contaminação. Então, assim, mas de qualquer maneira, a gente tem uma dispensão à vista, que isso é bom, e a gente espera que, até logo, as pessoas comecem a se sentir mais seguros, né? E ninguém aqui está propondo que haja uma liberdade total de realização de eventos, mas fazer com, sob rigorosos protocolos, mas que a gente comece a liberar aqueles que a gente sabe que dá para ter um controle maior e evitar a contaminação. Certo. E, Alexis, como você pontou, já existe, então, esse plano de retomada da atividade, né? Inclusive, o governo do Estado já antecipou a reabertura de alguns espaços culturais para a cidade aí na fase amarela. Vocês estão preparados para essa reabertura? Quer dizer, já existe algum plano, algum protocolo de segurança que já está sendo conversado aí entre os profissionais do setor para essa fase, então, de retomada? Totalmente preparados. A gente tem, desde o começo, a gente se uniu, nós criamos um grupo chamado Go Live Brasil, e a gente foi até o governo, felizmente fomos bem ouvidos, né? Tanto na Secretaria de Turismo, como na Secretaria de Cultura e Economia Criativa, colocamos as nossas sugestões de protocolos, que foram analisadas junto com outras opções de protocolos internacionais e tudo mais, mas o setor está muito preparado. Estão todos se preparando desde o primeiro mês de interrupção de atividade. todos se mobilizaram, a Ampro liderou diversos estudos aqui para que o setor estivesse preparado. Então, a hora que começar a liberação, já está começando, né? Palatinamente, com total segurança, o setor estará totalmente preparado. Nós, inclusive, estamos, viu? Eu gostaria até de aproveitar, nós estamos agora, no dia 14 de julho, A Ampro está organizando um evento que é o Live Marketing Pronto para a Retomada. A gente chama de Live Marketing o marketing ao vivo, né? O marketing de eventos, de promoções, né? E a gente vai realizar esse evento híbrido, com os palestrantes presentes no espaço físico, no World Trade Center, e o público acompanhando pela internet. É também para sinalizar para o mercado que nós estamos prontos. Quer dizer, já dá para acontecer eventos com toda a segurança, seguindo fielmente todos os protocolos. A gente sabe que ainda estão acontecendo muitas mortes ainda, né? Brasil, em média, mais de mil mortes por dia. Se tiver que esperar mais um pouco, Quanto tempo o setor de eventos aguenta esperar durante a pandemia? Mais quantos meses? Quanto tempo o setor segura sem que mais empresas quebrem, sem que tenham mais prejuízos? É uma pergunta difícil de responder, mas já houve um efeito muito perverso da crise. Muita gente... Porque, infelizmente, não houve crédito acessível. Quer dizer, o que o governo disponibilizou de crédito, ele não está sendo acessível para grande parte das empresas de pequeno e médio porte. Eles vão até os bancos e, quando existe o crédito disponível, as exigências, elas são de tal ordem que as empresas não estão conseguindo acessar. Então, é muito difícil, mas, assim, a destruição desses mais de 100 dias que nós já estamos com as atividades interrompidas, ela é terrível. As empresas estão gastando caixa, algumas que tinham ainda caixa para gastar, e estão correndo atrás de crédito para manter os seus negócios abertos. Mas é muito difícil de a gente prever quantas delas vão conseguir resistir por mais de um, dois, três, quatro meses. Você me fala uma coisa. O que a gente vê nesse tempo de pandemia são os empresários buscando alternativas nesse momento aí. Por exemplo, então, os restaurantes que não tinham delivery passam, então, a implementá-lo. Lojas físicas, então, buscando, então, essa alternativa no meio digital. Quando a gente fala do setor, que tipo de alternativa, então, esses empresários têm encontrado nesse momento? Alternativas, né? Complementando, alternativas tecnológicas, né? Igual telemedicina está acontecendo no caso da medicina. Vocês têm utilizado essas ferramentas tecnológicas para fazer eventos? Sem dúvida. O setor rapidamente se adequou. Já vinha sendo utilizado, né? Os eventos híbridos que tinham participação presencial e também uma extensão online através das ferramentas de geração em streaming e tudo mais, elas agora foram potencializadas pela exigência da crise. Então, muita gente do setor se adequou rapidamente a essa realidade, criando mecanismos mais amigáveis para a transmissão de eventos online. As ferramentas estão cada vez mais amigáveis. A gente vê aí a explosão de uso de ferramentas como Zoom, Google Meet, Microsoft também tem a sua plataforma. Enfim, sim, o mercado precisa de força. Mas não é a mesma coisa. Um evento físico, um evento presencial, ele gera muito mais movimentação econômica. Porque você tem alimentos e bebidas, você tem transporte envolvido, você tem o turismo, né? O turismo de São Paulo, principalmente da capital de São Paulo, ele depende umbilicalmente dos eventos para o seu dinamismo. Então, é preciso que os eventos físicos voltem o mais rápido possível para movimentar toda essa economia do ecossistema dos eventos. Certo. E, Alex, esses eventos virtuais, eles conseguem, de alguma maneira, minimizar os impactos da crise causada pela pandemia? Muito pouco, porque os valores envolvidos nos eventos virtuais são infinitamente menores do que aqueles dos eventos presenciais, né? Eles chegam a ser um décimo o valor que você gastaria. Por exemplo, para uma convenção, um congresso, é possível fazer virtual. Os eventos estão acontecendo numa versão virtual, mas os valores envolvidos são muito menores. Eles ajudam, mas não resolvem a situação, longe de resolver. Falando de futuro do setor, né? A gente sabe que vários setores estão se reinventando, né? Estão mudando as suas regras, os seus paradigmas, os seus parâmetros. Como que você vê o futuro do setor de eventos? Vocês vão ter um abalo também depois da pandemia, né? Porque a gente está vendo que muitos eventos que são presenciais, igual você está falando aí, que é importante e tal, mas a gente vai ter um novo normal depois da pandemia, que vai ter muitos eventos online. Vocês vão sentir o baque, estão sentindo agora durante a pandemia, mas vão sentir depois também, né? Como vai ser esse novo normal do setor de eventos depois da pandemia? O novo normal vai ser híbrido. Eu não tenho dúvida. Nesse meio tempo, eu tive a chance de conversar com dirigentes de grandes empresas. Eles não vão abrir mão da experiência ao vivo para motivar os seus funcionários, para engajar o seu público. Nada substitui o olho no olho, o abraço. Então, ficam todos muito ansiosos para a volta dos eventos presenciais também. Mas eu não tenho dúvida que o novo normal, o que a gente vai ver daqui para frente, quando a gente tiver já a condição ideal de realização do evento presencial, nós não vamos esquecer que dá para ampliar muito mais o espectro do evento com uma extensão digital, uma extensão de transmissão no streaming. Você alcança muito mais pessoas. Esse foi o aprendizado importante que houve no momento da crise, né? De você atingir muito mais pessoas através de um evento. Não só aqueles que vão estar presencialmente lá, vivenciando uma experiência mais rica, mas também todos aqueles que vão ser alcançados com a transmissão paralela, né? Agora, o ser humano, ele precisa desse contato. Até porque todos nós estamos aqui em home office já há um bom tempo e ninguém aguenta mais se comunicar pelas quadradinhas das telas, né? Das plataformas virtuais. Está todo mundo louco para ter a experiência física outra vez, de ter a experiência completa outra vez. Então, eu acho que não vai se abrir mão desse tipo de experiência no futuro, quando nós tivermos totais condições, a realização do presencial, mas o novo normal prevê uma extensão para o virtual, uma ampliação. Então, eu diria que o futuro é híbrido. Está certo. Eu gostaria de agradecer o Alex Pagliarini, que é presidente executivo da Ampro. Muito obrigado aí pela sua entrevista e pelos seus esclarecimentos, por dar um panorama aí do setor de eventos, como que ele vai ser aí depois da pandemia. Eu que agradeço a oportunidade e tive que estar à disposição. Está certo.